O povo pra ter mistura de raças é o tal do povo brasileiro, né? Prova disso, olha só, euzinha. Meu pai é japa, japa, japa mesmo e a minha mãe tem descendência de espanhóis. E olha só o que que nasceu, minha gente, uma japa paraguaia. Então, olha só, com essa mistura toda, vou contar pra vocês um pouquinho sobre a história do meu cabelo. Por quê? O meu cabelo, ele não é igual daqueles de japa, assim, de verdade, que é lisinho. Ele tá hoje, assim, ó, ajeitadinho porque eu fiz escova. Na verdade, quando eu era criança, até que ele era lisinho, mas aí na adolescência ele ficou todo rebelde e é bem parecido com o da minha mãe. Ele é ondulado, então, por exemplo, se eu lavo o cabelo e não faço escova, faço chapinha, ele fica todo ondulado. E por consequência, eu tenho um cabelo misto. Eu tenho a raiz oleosa e tenho as pontas mais ressecadas, até por conta da química, mas é porque ele realmente não é aquele cabelo super lisinho. E olha só, gente, com toda essa mistureba de raça, aprendi a fazer a tal da misturinha da japa. Pra você que também tem o cabelo com a raiz oleosa e a ponta seca, se liga nessa dica. Bom, pra começar, eu sempre lavo a primeira mão com o shampoo da linha Jaborandi, que é um dos meus preferidos, porque esse shampoo, ele é mais adstringente, então ele vai fazer uma limpeza mais profunda nos seus fios. Tem também outras linhas da Biostratis que você pode utilizar, mas essa é a minha preferida. A segunda e a terceira mão, eu opto por um shampoo mais hidratante, por causa das pontas, por causa da descoloração. E eu gosto muito da linha Resgate. Como o próprio nome já diz, vai resgatar a estrutura do seu fio. É tudo de bom. Aí, depois, eu entro com um banho de creme. Adoro essa aqui da linha de abacate, gente. É muito, muito cheirosa. Eu amo, amo, amo. Então, eu uso pelo menos uma vez por semana. Esse daqui, você pode usar mais vezes, mas pelo menos uma vez por semana eu entro com esse banho de creme. Aí tem outras máscaras que eu também gosto de misturar. E aí, o dia que eu não faço escova, ou não faço chapinha, não faço babyliss, eu uso esse finalizador da linha No Pull e Low Pull, que você pode passar e deixar secar naturalmente. E aí, como eu tenho o cabelo ondulado, fica bacana aquele cabelo meio praia. E o dia que eu faço escova ou chapinha, aí eu entro com o finalizador, o óleo de argã, que não pode esquecer, amiga. Esse aqui, ó, é top. Essa é uma dica pra você fazer uma mistura. Na verdade, assim, não tem uma regra. Porque cada cabelo funciona de um jeito, né? Como eu falei, no Brasil tem tantas misturas de raças, então você tem que ir experimentando e vendo qual linha se adequa mais no seu cabelo. Pode ser que a linha resgate e você vai achar que ela vai pesar mais ou não. Então, vai testando. Essa é a misturinha da japa que deu muito certo. Pode dar pra você também, amiga. Ou se você faz também uma misturinha, ó, compartilha aqui comigo. Vou adorar saber. Um beijo e até a próxima dica. Música Música Do, 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 do.